MADONI 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 E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando já, eu tô de novo, quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando já, eu tô de novo, quero só você Mas o problema é seu marido, tá ficando grande, que anos passa Eu já vim bem sabendo, que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele souber, se eu não faço, digo quando faço amor Eu me falo de larginha, o chão, você todinha, aí você gostou Imagina se ele souber, se eu não faço, digo quando faço amor Eu me falo de larginha, o chão, você todinha, aí você gostou Vamos embora amor, pague esse carro com o pago Vamos embora amor, pague esse carro com o pago Vamos embora, amor, pra que se encontre um pago Vamos embora, amor, pra que se encontre um pago Vamos embora, meu rei, meu rei Abraça, galera Vamos embora, 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 meu rei Abraça, galera 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 Música 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 Sozinho 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 Sozinho